Está valendo! Vamos para o primeiro jogo da semifinal do Brasileirão Sub-17. Tem um remesso lá para a grande área, a bola passa, bola ajeitada, batida colocada para fora! Batida que vai ser disputada no domingo, depois termina. Olha o São Paulo chegando pela linha de fundo, toque para trás, ali o Rian Francisco bateu, bola desviada, sobra para fora! Aí dominou o Rian Francisco, devolveu para o William Gomes, ele faz o drible, linda jogada, o cruzamento para a pequena área, a bola desviada para fora. Vem cruzamento fechado, a bola sobra na grande área, vem para a dividida, tentando levar melhor o Schleckmann e o chute. Arremesso lateral cobrado para o São Paulo, Ferreira linda a bola, o cruzamento, toque de cabeça, a bola vai saindo pela linha de fundo. De Viana, do Flamengo que está no banco, está aqui hoje, já já eu continuo falando. Olha o Ferreira, ele bate para fora, é na Flamengo. Deixou a marcação para trás, Douglas Teles, partiu para a grande área, rolou para trás, a chance do gol, salva o goleiro, tem a sobra para fora, Bill! Foi embora ali o Henrique, faz o passe para o meio, Ferreira, a bola sobra, vem o chute de esquerda, bola desviada! GOOOOOOOL! Viva o São Paulo! O São Paulo insistiu, insistiu, insistiu e fez! E aí o Felipe Lima tem a chance, faz o passe para o Lohan, Douglas Teles! A bola passa na boca do gol! 4x3 de virada, vem o São Paulo mais uma vez, vem o chute, a bola para fora, Ferreira, tem espaço, ele prefere abrir de novo para o Henrique, Henrique levou para a perna esquerda, bola desviada por cima, vem a finalização, o goleiro defende Ferreira! E a arbitragem está anulando o gol, está limpando a jogada, o Ferreira já estava comemorando, até a roubada de bola, ali o Ferreira, voltou para o William Gomes, defende, cai o Barone! Com a mão esquerda, depois termina! Cobrança fechado, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Viva o São Paulo! Viva os garotos de Cotia! Lá pela ponta, pede a bola mais à frente, aí o Flamengo chegando, vem a finalização, a bola para fora! Nova e Botafogo valendo aí a Série B do Campeonato Brasileiro, se manda por ali o Lohan, infiltrou o Lohan, foi para o chão e o árbitro está dando o pênalti! É, pênalti para o Flamengo! Fez fila ali o Lohan, para a alegria da galera, 3 minutos do segundo tempo, Germano, partiu! GOOOOOOOL! Viva o Flamengo! Viva os meninos do Ninho! É, passando ali o Luiz Alcélio, olha o toque por cima! Ameaçou fazer o levantamento ali para a grande área, agora vem ele, ó! Com o pé esquerdo, ele lança, a bola espirrada, sobra! GOOOOOOOL! Viva o São Paulo! É made em Cotia, Rian Francisco! Bola, quero ouvir Ana Flávia Nunes, olha o Douglas Telles, saiu, o goleiro está fora, ele bate para o gol! Tirou em cima da linha! Vai embora, vamos ver agora? Olha lá, olha que jogada do Douglas, ó! Ele bate... Ih, rapaz! Essa câmera aqui pode ser melhor para a gente ver... Pode ser que a bola não tenha cruzado totalmente a linha, não tem como a gente afirmar e... Toca mais atrás, o Luiz Alcélio faz o levantamento, toque de cabeça, salva, João Pedro! Vem cruzamento, desvio de cabeça, a bola vai embora! Ah sim, agora atualizou aqui, Felipe Tereza, camisa 17, isso! O Luiz Alcélio tentando da jogada mais à frente, a bola espirrada, vai pintar o gol do Flamengo, a bola para fora! Deixa a marcação ali no chão, tenta passar, consegue, vai pela linha de fundo, Optro limpa a jogada e manda seguir! Encerra o jogo! Um para o Flamengo, três para o São Paulo!